Para já, vamos seguir para recordar um ano de redes sociais aqui no Alá Maria com o nosso Vasco. Olá Vasco, bem-vindo. Olá, prazer estar aqui convosco. É que é um prazer que te recebo e espero que te sintas em casa e em família aqui na nossa nova equipa. Muito em casa e com este cenário fantástico e em excelente companhia, certamente vai ser um bom momento de partilha. Se inscreva no canal. Música Eu sei o que é o Guru, parabéns! Parabéns a todos, não é? É, nós todos, não é? Um ano de rubricas redes sociais. Já estás pós-graduada em redes sociais. Já não, já? Tenho que fazer sempre isto. É, uma renovação constante. Exatamente, exatamente. Redes sociais não há outra hipótese. Está sempre a mudar, todos os dias a mudar. Olha, passou a correr ou não passou? É verdade. Há sim algum momento que tu te recortes assim... Vimos aqui estas imagens. Fomos tu que fizeste o vídeo? Sim, foi a nossa equipa que fez. Espetacular. Sim, sim. Muito giro. Olha, há sim algum momento que eu recorto assim com... Que não estavas à espera, que tenhas aprendido a televisão. Tu já tinhas feito televisão assim, de forma tão... Então, continua não. Não. Porque eu tinha algumas participações. Estava convidado para dar opinião a algumas clubes, que é constante. Não, assim, uma experiência fantástica e o facto de serem diretos. Eu gosto, dá mais adrenalina. Eu também, olha, sou menina dos diretos. Eu gosto muito mais dos diretos porque é o que é. É muito mais giro. Claro. Não há... Ai, o micro não está a funcionar antes de parar. Não, isso não existe. Exatamente. Aliás, eu gosto dos diretos da televisão com diretos para as redes sociais. Sim, tudo. Tudo em direto. Exatamente. Olha, e hoje vamos falar de quê? Provavelmente ouvi dizer que íamos falar do YouTube Live. Exatamente. E provavelmente vamos. E provavelmente vamos mesmo. Exatamente. Vamos mesmo. É natural que durante o programa sejam mais novidades nas redes sociais. Claro. Mas vamos falar sobre o YouTube Live. Bem, então vamos a isso e isso traz-nos algumas novidades, ou não? Sim, traz. A grande novidade é realmente a possibilidade de poder fazer com o smartphone. Que até agora, por incrível que pareça, não era possível transmitir em direto vídeo pelo YouTube. O canal de vídeo não era possível. Estiveram preparado durante cerca de ano e meio a aplicação, que é a que nós vamos mostrar agora. O YouTube realmente é a plataforma de vídeo. É muito importante ter lá um canal. Da minha experiência, vejo que as empresas ainda não levam muito a sério, talvez por falta de disponibilidade ou de know-how, mas hoje em dia existem imensos recursos para o fazer, nomeadamente com a aplicação mobile. E depois vou falar de outras possibilidades de transmissão, mas agora, se calhar, vamos fazer a transmissão em direto pelo smartphone. Vamos pelo smartphone. Vamos então? Exatamente. Vamos lá. Sem medo. Então... Os teus kits são... Exatamente. Temos aqui o nosso estabilizador. Talvez assim seja mais fácil para a câmera conseguir acompanhar. Não é? Ok, cá está. É muito caro este estabilizador. Esta peça de baixo não, mas a de cima é. A sério? Portanto, aqui é o... Não dá para ter só de baixo, pois não. Então pronto. Dá, mas não tem estabilização. Portanto, aqui é o acessório que foi adaptado para se conseguir pousar. Mas cada vez mais vemos vários tipos destes dispositivos. A tecnologia idêntica àquela que vemos no drone. E isto é muito interessante, porque permite-nos ter o vídeo muito estabilizado. Mas eu vou fazer com o estabilizador, mas podia fazer com o selfie stick ou com a mão, a transmissão. Então, eu entrei na aplicação do YouTube e agora aquilo que eu vou fazer é, depois de entrar na app do YouTube, vou clicar no símbolo vermelho. Como se fosse para enviar um vídeo. Portanto, do mesmo modo. Vais agora a pôr em algum canal? Está Luís a perguntar. Sim. Vai estar no meu canal do YouTube, vascomarques.net barra YouTube. Portanto, ele pode lá entrar em cima para depois... Já lá está. Já lá está. É uma máquina. Antes de eu dizer, ele já sabe. Este tom é uma coisa. É impressionante. É uma qualidade. É de uma eficácia. Incrível. Estava a dizer antes que o teu filho... Eu já sabia. Não, não. Vai ter imagens dele. Vai ter imagens dele. 4D. Ok. Agora vou clicar na opção nova que aparece que é transmitir em direto. Portanto, tínhamos a opção gravar e agora tenho transmitir em direto. E esta aqui é a opção nova. Eu vou clicar aqui. E agora vou dar o nome. Vou colocar Porto Canal, por exemplo. Porto. Porto Canal. Porto Canal. Ok. Poderia ir às definições e alterar a privacidade, a descrição, se queria comentário ou não. Portanto, poderia ativar essa opção. A privacidade está como público. Vou colocar o seguinte. E agora, a foto de miniatura. Pode sorrir para a foto de miniatura. Eu fico sempre com esta arte estúpida. Ok. Está fantástico. Está muito bem. Sim, agora sim. Vai ficar viral. Não tem interesse. Vai ficar viral. Agora, poderia partilhar o vídeo. Ou seja, tem uma particularidade interessante que outras redes sociais não têm. Eu posso partilhar antes de entrar em direto. O link da transmissão. O que é muito interessante. Então, vou partilhar, por exemplo. Vou partilhar aqui, por exemplo, no Facebook. Mas poderia partilhar em várias redes sociais. E vou colocar aqui live. E no Insta? Não, no Insta não dá. No Insta só as histórias em direto. A limitação do Insta é que não dá para colocar links nem tráfego, diretamente. Então, transmitir em direto. Agora, está a entrar em direto. Se tudo correr bem, vai aparecer. O Luís está a ver no teu Facebook. Está um stalker. Está a ver se está a dar no teu Facebook. Vai dar no Facebook. A entrar em direto. Ok. Estamos em direto. Estamos em direto. Está uma coisa única. Nunca tinha sentido esta sensação. É incrível. É incrível. Não, é que está direto em YouTube. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Olha, já estás ali em direto. Acá está o teu thumbnail, pá. Incrível. Ok. Aqui está. Aí está. Estamos já. Mónica. Ok. Está tudo aqui. Agora, vou passar aqui para este lado. Mónica. Está tudo aqui. Agora, vou passar aqui para este lado. Agora, vou passar aqui para este lado. Agora, vou passar aqui para este lado. Agora, se alguém quiser pegar na transmissão, pode pegar e andar com ela à vontade, precisamente porque ela está muito estabilizada. Achas que estou natural? Bastante. Bastante natural. Bastante natural. Achas que estou natural? Agora, novidades. Eu vejo o número de pessoas que estão em direto. Vejo as pessoas que fizeram like. Os comentários... Quem está em direto neste momento é o Luís. O Luís. Uma pessoa em direto. Uma pessoa. Aliás, quem nos está a ver em direto pode comentar. E ao comentar aparecem aqui os comentários por cima. Comenta, Luís. Comenta qualquer coisinha. Simpática. Agora, posso mudar de câmera, como é habitual noutras plataformas. Ah, carnalzinho ali. E cá está, em grande estilo. Muito giro isto. E agora, vou voltar aqui a colocar a nossa câmera. E agora, tenho aqui uma opção para aplicar filtros. Ah, gosto de filtros. Cá está. Olha, vou colocar a primeira. Sonho. Sonho é bom. É um bom filtro, de certeza. Ah, engraçado. Olha para o movimento. É, sem ficar-se meio desfocado. Ficamos mesmo. Agora, vou aplicar outro filtro. Glamour. Aí está, o Glamour. Aí está. Como é que é? Esta é... Ficou com outra cor. Tonalidade. Outra tonalidade, exatamente. Ficou com outra... Temos aqui vários tipos de filtros. Pitibanco. Amanhecer. Cá está. Pronto, eu posso também comentar aqui. Quem está a ver, pode também deixar os comentários. Já temos três pessoas em direto. É loucura. É loucura. É loucura. O Saúl, o João e o Luís. Exatamente. Todos a rave. Como podes ver, tem uma qualidade excelente. Está a dar pela transmissão. Tem muita qualidade. Tem. Mais qualidade do que no Facebook. E do lado direito, temos o chat em direto. Portanto, aquele chat vai aparecer aqui. Já agora tem... O Luís ainda não consigo comentar nada. Sabes que isso já é uma coisa muito mais difícil. Já é mais difícil. Já é mais rascada. Ele tem que escrever e depois tem que mandar. Ele está a tentar comentar, só que ele não tem o login feito. Aliás, tem o login feito, mas não tem um canal de Youtube criado. Não tem... Ah, só quem tem canal é que pode. Tem que ser um canal para aparecer o nome do canal que está a comentar. Claro. Exatamente. Bem, mas entretanto, enquanto está aqui o nosso direto, mais algumas coisas que eu gostava de dizer. Primeiro lugar. Super simples de fazer a transmissão em direto à imagem do que é... Assim vai ficar viral o nosso direto. Não, não. Eu estou a adorar. Eu sinto Mónica. Exatamente. E adoro isso. Sim, sim. Está. Essa parte está incrível. Isso vai dar um gif. Vai ser um gif viral. Então, esta é uma forma de transmitir super fácil para o nosso canal. Os subscritores são notificados e podemos partilhar para as redes sociais. Captura o frame inicialmente. Portanto, super simples. Outras formas de transmitir em direto para o Youtube. Sim. Que já existiam e que foram aperfeiçoadas. Uma delas chama-se os Hangouts. E os Hangouts permitem-me fazer uma transmissão através do canal do Youtube. Eu até vou... Vou... Não sei se é possível. Talvez se eu tirar isto de frente. Tudo é possível neste canal. É, tudo é possível. Tudo. Mas tudo mesmo. Vamos colocar talvez aqui. Vou colocar aqui. Sim. Cá está. E então, eu aqui vou mostrar no canal do Youtube. Tem uma opção que diz transmissões em direto. Portanto, entramos no canal. Depois do lado esquerdo vamos a transmissões em direto. Não sei se as pessoas lá em casa estão a ver. Estão? Estão. Neste momento estão. Ok. Pronto. O ângulo está bom. Muito bem. Nesta secção de transmissões em direto, o Youtube permite transmitir através dos Google Hangouts. O que é que isto significa? Significa que há uma interface web. Como se fosse um Skype. Aliás, a analogia mais próxima é como se fosse fazer um Skype. em que dá para ter até 10 pessoas em vídeo. A diferença é que no Skype é fechado. No Google Hangouts eu posso ter até 10 pessoas e fazer em direto para o Youtube. E podem estar o número de pessoas que o entenderam. Portanto, podem estar... Pode estar uma pessoa a ver. Vamos. Vamos contar. Pronto. Acabou. André Ribeiro. Maria Serqueira Gomes. Estás linda. O meu fã. O André Ribeiro é o meu fã. Estão ali a aparecer. Estão ali os comentários. Estão a ver. Aparecem por cima. O André Ribeiro é o meu fã. Estás sempre preocupado comigo. Diego. Conheces? Oi. Maria Castro. O Sorriso. Não, mas gosto muito que estejas um desse fã. Muito bem. Muitíssimo. E... Mas vamos nos concentrar porque o nosso tempo está a ficar curto. Está a ficar curto. Também é rápido agora. Portanto, os Hangouts... Imaginem que é um Skype, mas em direto para o Youtube. Sim. Então eu posso entrevistar, por exemplo, uma pessoa que está do outro lado com webcam e duas pessoas estão a falar e está em direto a gravar. Isto o Facebook não permite. Nem nunca permitiu. Talvez um dia venha a permitir. Portanto, o Youtube permite-o já há muito tempo e é uma excelente forma de produzir conteúdo com duas pessoas ou três que estão a falar sobre um tema e geram conteúdo. Eu tenho feito isto bastante e gera centenas de milhares visualizações. É um conteúdo informal que não é preciso de conhecimento profissional. Conhecimento profissional, zero. E consegue-se produzir conteúdo. Portanto, Hangouts do Youtube. Uma outra forma de fazer transmissão mais profissional, mais complexa, são os eventos do Youtube. E temos aqui no Youtube a opção eventos. Então, ao criar um evento, eu consigo ligar o canal do Youtube a um feed de vídeo qualquer. Pode ser um canal de televisão, posso ter um software, digamos que uma mini-RG no portátil para ter várias câmaras, mudar de câmara, colocar títulos, tudo o que fazem aqui na televisão é possível fazer também no software e ter isto comunicado com o Youtube. E, por isso, conseguimos com muita facilidade transmitir várias câmaras com vários recursos, fotos, vídeos, etc. E depois, temos ainda uma outra forma muito interessante que é, eu posso ter uma câmara de filmar e ter um aparelhinho ligado a essa câmara, pode ser uma GoPro, uma câmara de fotografar e uma câmara de filmar, e esse aparelho transmite em direto sem nenhum computador. Portanto, na transmissão profissional, preciso de um computador e um software. Com esse aparelho, eu consigo ligar a qualquer câmara de filmar e estar em direto. Por exemplo, no meu caso, utilizo bastante, faço muitos eventos, então coloco a câmara, coloco o aparelho, cair no botão e estou em direto. E a câmara está em direto para o Facebook e o Youtube, porque aqui tem que ter um smartphone, mas a câmara, a maioria delas não permite transmitir em direto. É o futuro e é o fim da televisão. Não é o fim, é a unificação da web e da televisão. Portanto, estão-se a fundir. Nós já estamos a ganhar por isso, já estamos em direto nas redes sociais, na televisão. Sim, mas só os teus 10 minutos de terça-feira, temos que começar a estar sempre. Sempre, é uma excelente ideia. É, não é? É uma excelente ideia, sem dúvida. Pronto. Por isso, ficam apresentados as várias formas. Quem quiser saber mais sobre isto. Pode ver no vascomarques.com. Tem já lá uma publicação a explicar mais sobre o assunto. Portanto, resumindo, temos smartphone agora pela aplicação, temos hangout para várias pessoas em direto e em vídeo, temos os eventos profissionais e temos os aparelhos que podem transmitir em direto, seja drones, câmeras de filmar ou qualquer outro equipamento. Obrigada Vasco, foi um prazer a receber-te hoje. Muitos parabéns e espero que este primeiro ano seja depois o exemplo do segundo, terceiro e quarto. Sempre a melhorar, não é? Sempre sim. Obrigada Vasco pela tua presença e pela colaboração e parceria com o Olá Maria.